Música Começa hoje na Paraíba o dia D da Fazenda Carnaúba, que fica no município de Taperuá, na região do Cariri. Esta já é a quinta edição do evento, que conta com mostra de animais, visitas técnicas, palestras e diversas atividades no segmento da produção de leite e também da convivência com a seca. Para falar mais sobre o dia D, nós vamos conversar agora com um dos organizadores, o produtor rural Joaquim Dantas. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com você. Qual é a finalidade, então, do dia D? Há alguma temática especial nesta quinta edição? Marcelo, o dia D surgiu de uma necessidade nossa e, por uma falta de calendário de exposições no nosso estado, aqui na Paraíba, de fazer um dia de vendas. E aí a gente fez a primeira edição em dia, para vendas. Só que o trabalho já desenvolvido por meu pai, por Ariana, aqui na Fazenda, desse convivência com a seca, de não enxergar a seca como um azar, mas como um fator climático recorrente, anualmente, e encarar isso aí e estabelecer elementos biológicos para poder se produzir aqui, sem precisar revogar o clima, e aí, no caso, foram os capins, as plantas, as palmas e as raças de animais compatíveis com essa ecologia. E aí o produtor, enxergando isso, ele não veio aqui apenas para comprar animais, ele queria saber o que é que a gente plantava, como é que a gente plantava, o manejo nosso com os animais. Então, assim, do que era um dia de comercialização, hoje, o dia D, são três dias. A gente divide ele. O primeiro dia é uma parte bem técnica, onde a gente vai fazer visita no Palmal, para a gente ensinar a forma como a gente está plantando palma hoje, a gente tem conseguido de 250 a 400 toneladas de palma por hectare, isso é um dado muito rico. Cultura nenhuma, nem milho, nem nenhuma graminha, consegue um nível de produção desse. E essa técnica, nós somos um dos precursores dela, e isso tem chamado muita atenção. Então, a gente aborda desde o plantio dos capins e das outras plantas, que vão dar uma base de sustentação alimentar para o rebanho, até a questão do manejo e também a fabricação dos subprodutos, que é o queijo e a carne. Então, o dia D ficou bem completo. A gente sai desde o plantio até o produto final, que é o queijo e a carne. E a gente divide isso em três dias e mostra tudo isso ao produtor. Qual é o valor investido aí para a realização do evento? O custo do dia D hoje gira em torno de 250 mil reais para realizar o evento. Agora, detalha para a gente aí o que o produtor que vai fazer a visita aí no dia D vai encontrar. Aqui ele vai encontrar a maior diversidade de raças nativas do Brasil. Nós temos hoje 18 raças, caprinhos e ovinos. E, com certeza, dentre essas, ele vai achar uma que se encaixa no perfil de sua propriedade. Vai achar bovinos com zerar, cinde e pé duro. O zerar com 80 anos de seleção, cinde com 30, pé duro com mais de 10. Genético já comprovada, trabalhada já há gerações. E vai achar também o final disso aí, que são os subprodutos. Porque a gente vai dar curso de como é que faz queijo maturado, como é que faz queijo artesanal fino. E é uma forma de agregar valor e potencializar o faturamento da propriedade. Agora, Joaquim, a Fazenda Canaúba é conhecida nacionalmente pela produção de queijos artesanais. Inclusive, nós já conversamos aqui no Canal do Produtor sobre alguns prêmios que vocês receberam. De que maneira vocês conseguem manter essa excelência com as condições climáticas adversas para a produção agropecuária aí? Pois é, é como eu lhe falei. A seca assusta porque não se estuda a seca. Mas você tem como produzir e produzir especiarias. E na hora que você está com a planta certa, com a raça certa, isso a gente analisou em laboratório. A gente consegue aqui um leite riquíssimo. Para você ter ideia, a gente consegue leite aqui com mais de 5% de gordura, com caseína altíssima. E isso, no fim, vai dar um produto fino. Então, assim, a seca não assusta, não. O que atrapalha mais aqui é a falta de política pública. Como, no caso agora, a gente ainda não existe a regulamentação do queijo artesanal brasileiro. E isso impede a gente de aumentar a produção. Está entendendo? É muito maior. Hoje, a dificuldade maior é mais uma questão de política pública do que de clima. Clima, a gente já conseguiu se moldar ele. Mas aí entra a parte governamental, que é de regulamentar, simplesmente regulamentar o queijo artesanal no Brasil todo. Para você ter ideia, na França tem mais de 300 tipos de queijo regulamentado. No Brasil, a gente não tem 10 queijos regulamentados. Cada região tem característica de solo, de planta e de animais diferentes, que vai dar um produto único. E precisa dessa regulamentação para que a gente consiga o registro. E conseguindo o registro, a gente consegue acessar as maiores distribuições, que são os supermercados, delicatesse, rede panificadora. Está entendendo? A maior dificuldade nossa é essa hoje. Está certo. Agora, vocês estão lançando aí mais um queijo, que é o Serra do Pico. Qual é o diferencial desse produto? Esse é um queijo de vaca, leite de vaca, Guzerá e Cinde. E a gente aqui fica encravado na Serra da Boburema. E um pedaço dessa serra, que a gente avista aqui da fazenda, chama-se Serra do Pico. E aí, se você for olhar a história dos queijos, sempre faz referência a um lugar. É justamente para caracterizar a origem dele. E aí, nessa linha, a gente fez o Serra do Pico, que é de maturação média. Muito bom. Vai ser lançado aqui sexta-feira. Agora, eu queria saber um pouco mais aí da própria realidade da fazenda. Vocês criam várias espécies de caprinos ativos da região. Você poderia apresentar um pouco esse cenário para a gente? Pois é, veja só. Quando meu pai é engenheiro civil de formação e agora filho de produtor rural. E, assim, técnico que é, quando assumiu a fazenda, foi pegar na literatura quais eram os animais que a zootecnia oficial recomendava. E sempre recomendava animais europeus. E se tinha, se achava que eram animais mais produtivos. E eram produtivos, só que na região, num clima totalmente diferente do nosso. E aí, quando vieram para cá, a seca brava cuidou de ir eliminando esses animais. E aí, ele chegou nos animais nativos, vamos dizer, por observação. Ele viu que os animais nativos adaptados aqui, mesmo que produzissem uma quantidade um pouco menor de leite, mas o custo de produção é infinitamente menor. Então, na hora que você analisar a eficiência de produção do sistema, e não de um animal individualmente, as nativas foram aqui melhor que se encaixaram para cá. E é nessa linha que a gente trabalha. E a gente começou com duas raças nativas, começamos a catalogar, a juntar, a trabalhar e a selecionar. Hoje, temos 18. Agora, o Senado da Paraíba também é um dos parceiros do evento, né? Fala um pouco para a gente aí sobre o papel que a instituição desenvolve com os produtores aí da região. Exatamente. Um dos maiores incentivadores, desde a primeira edição, foi o Senado, a Federação e o SEBRAE. A gente tem uma parceria estreita já há bastante tempo. E está conosco aqui nessa 5ª edição e tem sido de fundamental importância a participação deles na realização do evento. Tem um papel importante o Senado aí na região? Com certeza. Você vê que o custo de fazer a festa é muito alto. E aí a gente consegue dividir esse peso, consegue organizar a caravana de produtores para cá, porque eles têm esse pessoal já tudo na mão. Então, assim, a gente viabiliza desde a execução da festa até a vinda de produtores para poderem ver de perto, em logo, a realização do evento. Agora, além da produção agropecuária, vocês também aliam o artesanato regional no evento? Exatamente. Em paralelo, no dia D, nós temos a parte geotécnica, que é como eu lhe falei, da ração à raça e até o queijo e à carne, e tem a parte cultural, que é justamente cultural e social. que era um trabalho que minha mãe fazia, de pegar as mulheres dos vaqueiros, as mulheres do pessoal aqui ao redor, e ensinar a bordar, a fazer crochê, a fazer tapete. E hoje, quem está à frente disso é a minha irmã e nele, e ela junta esse pessoal aqui, e eles têm áreas específicas para eles poderem vender esse material. É um artesanato de muita qualidade. Algumas delas estão retratando a obra de Ariane Suassuna, e tem também a exposição de grandes artistas, como o próprio Dantas Suassuna. Esse ano aqui também a gente vai ter uma exposição do parte da obra do próprio Ariane, de um neto dele já, que está fazendo a primeira exposição aqui, Lucas Suassuna, e também de Dona Velha, que é a mulher dele, e faz uns desenhos em porcelano muito bonitos. Então, toda essa parte cultural e artística, a gente também coloca no dia dele. Fechou o firo. Nós temos gastronomia, zootecnia, e essa parte cultural. A gente engloba tudo para mostrar justamente a grandeza e o potencial da região da gente. Em todos os sentidos. Bem diversificado. Bem diversificado, exatamente. Agora, qual é o volume de negócios esperado no evento, tanto para os organizadores, quanto para as empresas que participam? Todas as edições a gente consegue superar a anterior. O ano passado, você imagina aí a gente colocar aqui, acho que são 12 estados da federação, que tiveram aqui representação de alguma forma, com visitantes. Uma região longínqua, daqui como é Taperuá, com a rede hoteleira pequena. E a gente consegue superar, o ano passado nós tivemos aqui 2.700 pessoas visitando, e a previsão, esse ano, é a gente superar as 3.500 pessoas. E a comercialização aqui é todo, todo que expõe aqui, tem desde a primeira edição, vende muito bem, e sempre vendendo mais a cada ano. Tá certo. Eu agradeço, então, a participação do produtor rural Joaquim Dantas, direto da Paraíba. Muito obrigado, Joaquim, pelas informações, e bom evento para vocês. Obrigado, Marcelo. Estamos sempre na discussão aqui, eu queria convidar o pessoal, ainda, reiterar o convite que estiver aqui próximo, e não deixar de vir pelo menos um dia. Eu acredito que vai gostar.